Fala galera, beleza? Dudu da Marcelo na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, um vídeo num dia difícil, triste para a imprensa esportiva brasileira, o dia do fim dos canais Esporte Interativo e a gente vai falar aqui o que se interfere na vida do Fortaleza, né? O Fortaleza que participava de algumas competições a qual o Esporte Interativo detinha ou ainda tem os direitos, é uma situação bem complicada, que tem várias vertentes e a gente vai tentar desenrolar aqui, lembrando que ainda é um assunto muito recente, então ainda pode ter outros desdobramentos, podemos ter updates aí nessa informação, mas vamos debater hoje, né? O que o Fortaleza tem a pensar, o que muda na vida do Fortaleza. Enfim, o Esporte Interativo divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial esclarecendo que estava sendo descontinuada na TV, né? Na TV o Esporte Interativo não existe mais, continua existindo ainda nas redes sociais e na nota oficial ele fala que as transmissões migram para os canais Space e TNT, que são do mesmo grupo ali da Turner, mas, por entretanto, na mesma nota fala que algumas competições a qual o Esporte Interativo adorava transmitir e tudo mais, não iriam continuar na grade. Eles citam, na nota, continuidade à Liga dos Campeões e ao Campeonato Brasileiro, no qual o Esporte Interativo tinha comprado recentemente, fechado com alguns clubes, mas não cita Copa do Nordeste, não cita Campeonato Cearense e esses são os dois pontos aí que interessam para o Fortaleza a priori, né? Também não cita Campeonato Paraibano, Copa Verde, diversos outros eventos esportivos que o Esporte Interativo detinha direito e não citou ali na nota, a gente não sabe qual o futuro certo para isso. Enfim, a Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual na mão do Esporte Interativo para o Fortaleza rendia no exalto de 2 milhões de reais para o Fortaleza. Por quê? A Copa do Nordeste, o Esporte Interativo pagava, paga, para o grupo que o Fortaleza está, no grupo de cotas, 1 milhão e 200 mil reais. Esse era o valor que o Fortaleza receberia ou receberá na Copa do Nordeste 2019. Já no Campeonato Estadual, foi uma das primeiras vezes que Fortaleza e Ceará, a maior dupla do esporte local, recebeu para ter transmissão no Campeonato Estadual. Cada um recebeu 800 mil reais e os demais clubes da competição receberam 120 mil reais. Uma quantia significativa, tanto para a Fortaleza, como para a Ceará, como para as demais equipes. É um dinheirinho a mais que entra em conta, que agora fica ali na dúvida, saber, só Deus sabe o que vai acontecer com esse dinheiro. Então, para o Fortaleza, 2 milhões de reais impactados, comprometidos para a receita do próximo ano. A gente não sabe como vai seguir a Copa do Nordeste nem o Campeonato Estadual. O Esporte Interativo ainda não se manifestou a respeito da Copa do Nordeste e do Campeonato Estadual. Mas ficou muito claro pela nota, pela nota ali, e tanto na matéria da UOL Esporte, que foi uma das primeiras que noticiou isso, que a Copa do Nordeste, Copa Verde, Campeonato Cearense, Campeonato Paraibano, não fazem mais parte dos planos dos canais Esporte Interativo ou da Turner ou de tudo mais. Eu vou explicar até um pouco desse fechamento, dessa falência, digamos assim, do Esporte Interativo, dessa saída do Esporte Interativo da TV. Explicando para depois explicar melhor o lance das cotas. O Esporte Interativo pertence a Turner, um grupo gigante que é internacional, que é dono da Warner, que é dono da Cartoon Network, do Space, TNT e tudo mais. Recentemente, a AT&T, que é outra empresa que é dona do grupo Sky no Brasil, comprou a Turner. E na legislação brasileira não permite que uma mesma empresa seja dona de uma operadora de TV e de uma TV. Por que não impacta na Space, no Cartoon Network ou na TNT? Porque são empresas americanas. Impactou no Esporte Interativo, que é nacional, e a gente que acaba pagando o pato aí. Porque, querendo ou não, por mais que muita gente às vezes critique o Esporte Interativo, foi a primeira TV que olhou com bons olhos para o futebol nordestino, para a Série C. Porque quem não lembra, Série C 2010, 2011, 2012, a gente tendo que ir para o Radinho escutar o jogo fora de casa. Muito marcante, um jogo de segunda-feira, Fortaleza e Paissandu, em 2012, lá no Mangueirão. Um jogador expulso do Fortaleza, o Fortaleza acabou vencendo por 1x0. Acompanha esse jogo pelo Radinho. Isso tudo mudou. Quando o Esporte Interativo entrou, revitalizou a Copa do Nordeste, deu outra vida para a Copa do Nordeste, injetou mais dinheiro, injetou dinheiro na Série C. Porque, meus amigos, imagina assistir Fortaleza e Tupi 1x0 lá neles, lá em Juiz de Fora, pelo Radinho. Eu tinha morrido, eu tinha infartado. Então a gente tem que ser grato a isso, é uma pena. E sim, tem o lance que já estava se equiparando ali a Globo, né? A Copa do Nordeste esse ano com horários horríveis, 21h45 e tudo mais. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, mas o Esporte Interativo foi uma emissora diferente, que começou lá em 2007. Quem não lembra do Rafael Oliveira no Esporte Interativo, as narrações do André Reni. Quem não lembra do Jorge Iro narrando o gol do Cassiano, né? O herói é você, uma frase que fica marcada até hoje. E é isso, é triste o fim do Esporte Interativo, que eu pude participar por algumas semanas lá, conheci de dentro, participei de Fanáticos com muito orgulho. Pude conhecer alguns apresentadores, pessoal da produção, enfim. Um dia triste, um dia triste não só por conta desses 2 milhões a menos pro Fortaleza, ou pelo menos esses 2 milhões em risco pro Fortaleza, mas também pelos profissionais que acabam ficando aí desempregados, né? Mais de 200 profissionais, tanto do jornalismo como os de outros setores, acabaram não tendo mais empregos, entrando ali nos 13 milhões de desempregados do Brasil. E nos resta aí saber o desenrolar da carruagem, ficaremos sem transmissão da Copa do Nordeste, vai continuar a Copa do Nordeste sem transmissão. E o Campeonato Estadual, a gente ainda tem ali o amparo da TV Verdes Mares e da TV Diária, né? Do Grupo Sistema Verdes Mares ali. O último ponto de toda essa equação é o Campeonato Brasileiro de 2019. Eu deixei pro final pra explicar porque são esses 3 competições que o Fortaleza está vinculado ao Esporte Interativo. O Fortaleza assinou, tem alguns meses, anos, não sei, recentemente, um contrato que firmava ali uma parceria de 2019 a 2024 com o Esporte Interativo, mas o contrato só é válido enquanto o Fortaleza estiver na Série A. Pensando aí no acesso, se o Fortaleza subir, terá jogos transmitidos no Space e na TNT a priori. O Esporte Interativo também divulgou que transmitirá a Liga dos Campeões no Facebook. Aí eu não sei se no Campeonato Brasileiro teria a mesma disponibilidade pra transmitir no Facebook, né? Não sei como seria o direito de transmissão. Mas é isso, né? O Campeonato Brasileiro de 2019 é mantido na grade do Esporte Interativo, não mais no Esporte Interativo, mas do Grupo Tanner, nos canais Space e TNT. A priori, essa é a informação de momento, né? Pegou todo mundo de surpresa porque, afinal de contas, não é um programa que sai do ar. É uma emissora inteira, dois canais, que é o Esporte Interativo 1 e o Esporte Interativo 2, saem do ar completamente. Você pode ligar já na sua operadora aí, que tá passando o mesmo programa em loop infinito, até ser descontinuado completamente. E essa é a situação, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense completamente comprometidos em relação à premiação, à cota de participação pro Fortaleza, já que a gente participa dessas duas competições ano que vem. A Copa do Nordeste receberíamos, ou vamos receber, tomara que recebemos, 1 milhão e 200 reais. Essa é a cota do grupo do Fortaleza, do grupo que se encontra pelo ranqueamento e tal. No Campeonato Cearense, 800 mil reais o valor do Fortaleza e do Ceará e 120 mil reais os demais clubes. Também não sabemos como ficará essa receita. E no Campeonato Brasileiro, caso o Fortaleza suba, a parceria se mantém, porque, afinal de contas, o Grupo Tanner continua essa descontinuidade do Esporte Interativo. Teve alguns outros fatores, como corte de gastos, baixa audiência em eventos sem ser eventos ao vivo, em programas esportivos, mas é muito por conta da regulamentação brasileira em conta da TIT ser dona da Sky e ser dona do Esporte Interativo. Enfim, é uma salada de informações, é muita complicação, é tudo muito novo ainda. Tentei resumir, ficou longo o vídeo, mas espero que vocês tenham entendido. Comentem aí embaixo qual a sua relação com o Esporte Interativo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Bora, Leão! Valeu!